acertá-los, eu fico até grata. Ela entrega pra vocês quatro rádios de mão. E eles ocupam espaço? Ocupam um slot. Você vai dropar então, Virgílio. Deixa eu abrir. Eu tenho espaço por causa do Qldry. Não, nosso objetivo tá longe ainda, porque a gente tem que impedir disso acontecer até a sétima trombeira, a gente tá no início praticamente, a gente não progrediu muito ainda, tá rolando muito roleplay, então o game tá mais amarrado, não tá fluindo tanto a história em si, o roleplay tá, mas não a história, sacou? Pô, Calista, pô, agora que eu entendi. Então eu agradeço o rádio quebrado. Filho da mãe, agora que eu entendi, velho. Fui traslado, fui traslado. Eu espero que vocês consigam completar essa sua misteriosa missão. Eu agora peço que vocês, vocês devem ir agora imediatamente porque falta pouco pro sol se pôr e eu preciso, preciso de Mohamed de volta antes do pôr do sol. E os carros são muito importantes. Espero que vocês estejam com tudo necessário para a missão de vocês. Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Então vocês, ela entregou já, falou a despedida dela, vocês repararam que ela tava bem nervosa, tava ansiosa. Ela saiu do coma onde vocês estavam. E o Mohamed, ele é em silêncio. Ele fez sinal com a mão com vocês, pra vocês seguirem ele. Vocês o seguiram. Até por dentro da caverna toda até a saída. E vocês foram caminhando até a... Até uma das caminhonetes. O Mohamed, ele vira pra você, Virgil? Ele fala se você tem... Tudo aqui, né? É... Tem dois de mim. Cara... Cara pálida. Cara pálida. Porra, é índio agora? É, eu lembrei agora. É... Virgilio, se você tem alguma preferência de carro, escolha um dos dois. Eu tava aqui, Nico. Beleza. Aí quando eu vi eles chegando, eu já fui me aproximando assim, ó. Posso mexer aqui? Não tem problema? É... Pode, pode, pode. É... Marcos? Oi? A arma tozinha ali ainda. O guarda não voltou da caverna, não. Ah, eu não vou roubar a metralhadora dos caras, né mano? Eu nem vou conseguir carregar isso daí. É uma metralhadora grande. Não é uma arma de destreza, entre aspas. E por que que tem um corpo ali em cima? Agora que eu vi. É, tem um corpo ali. Não, eu não vou levar essa metralhadora não, mano. Se alguém quiser pegar, isso é uma arma pro Leonardo, se ele quisesse. Mas pra mim, pra meu personagem, ela não é interessante. Então, mas... Eu acho que é melhor você pegar por enquanto, porque... A gente vai fazer uma... Uma troca... Umas trocas de armas aqui. Ó, mas será que eles não vão grilar de eu roubar a arma deles? Deixa lá, melhor que deixa lá. Deixa lá, tá do guarda, hein? É, é dos caras. Pô, uma metralhadora desse tamanho, eles vão... Eles vão sentir falta se alguém levar, mano. Não, não é não. Mas e aí, Marcos? Você vai usar que arma, cara? Calma, vamos fazer o roleplay. Alguém não pegou arma, Marcos. Oi. Não, eu não peguei nada, não. Eu quero inspecionar os carros disponíveis. Tá, beleza. Você vai começar por qual? Pelo de trás. Aqui? Esse mesmo. Beleza, você entra no carro... Você começa a olhar, você olha os pneus dele, os pneus estão bem. É... Eles têm... Você vê que a carroceria do carro, ele tem alguns buracos de bala. E tem até umas manchas de sangue bem secas ainda, na parte de trás. É... Vai na traseira, né? É como se fosse uma van. Tem... Tem banco, é só uma ala vazia. Off-hold? É, tipo uma off-hold, uma coisa vazia. Militario. Não tem nem banco pra sentar. É... É... Só o... O metal mesmo. A carroceria. É... Você olha em cima da... 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 Do teto do... Da off-hold, né? Tem uma... Tem um buraco. Como se fosse pra botar uma arma. Pra... Mas não tem nada. É... É... Só os parabrisas. O... Os retrovisores. Tá tudo ok. Os bancos tão meio rasgados. É... E você não encontra assim nada de machin que... 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 Tire sua confiança do... Do... Do caminhão. Ai, Nick. Eu quero... Eu quero ter um momento de conversa com meus companheiros que voltaram. Eles ficaram a próxima da manhã de quanto tempo lá embaixo? Uns 20 minutos, assim? Meia hora? Uma hora, vamos supor uma hora. Porra, uma hora? É... É... Porque eles ficaram bastante tempo lá escolhendo... Quando... Quando... Quando tiver liberado pra fazer o role play que a gente conversar entre... A gente já fala. Ah... Só deixa... Só deixa ele checar o outro carro. Que ele falou que ele ia checar. Isso. Ai você sai do... Do carro... Vai pro outro caminhão. Outro... Outro off-hold. Ele não tem mais... Esse... Esse caminhão não tem buraco de bala. Você entra, ele tá... Na parte de trás, de frente do outro, ele tem bunker pra sentar. É... 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 Ele... Esse não tem a parte de cima aberta pra se botar uma arma. É feito todo fechado. Os pneus... Você repara que o pneu da frente tá um pouquinho muxo. E... E o retrovisor, o banco, tá tudo ok. Você só... Só percebe um... Um... Uma pequena trinca na... De um dos retrovisores. Entendi. É... Antes de escolher... Eu gostaria de conhecer o nosso guia. Beleza... Mas antes de você conhecer... Vamos botar o Marcos pra... Fazer o... O RPO... É o role dele. Marcos... Eles voltaram, você... Aí, né... Eu vi eles chegando assim... Calma, calma... Calma, calma... Eu vou te dar a palavra. Desculpa. Desculpa. É... Você vê os... Os quatro chegando. Repara que tem um cara estranho que você não... Com o rosto coberto. Na frente, guiando eles até o caminhão. E tal... O Virgílio... O Felipe... O Tim... O Virgílio e o Titânio... Atrás... Com vestimentas árabes. Você repara que um... Que eles tão carregando coisas. Não me lembro quem foi que pegou as duas armas. Tem um carregando duas armas. Você repara que eles tão com coletes. Você fica até animado, porra... Finalmente... Um pouquinho de ação. Promessa de ação, né... É... E eles chegam aí no meio entre os dois caminhões e... O... O Titânio... Ele vê você e o chão. Faz sinal com a mão pra você se aproximar. Pô... Já... Já vão andando assim meio agitado, né... Pá... Chego perto deles assim... E aí, aí, cara... Que aconteceu? Vocês tava demorando. Eu já tava quase no lar, mano. Eu ia chegar com a metralhadora lá dando tiro pro alto, pô. Que aconteceu? Me explica aí... Esses equipamentos aí... Vocês conseguiram alguma coisa? O que que tá acontecendo? Percebe? É... Quem vai ser... Quem é? O primeiro que vai responder vai ser o Titânio. Calma, meu tio. Eu acho melhor... Posso? Pode. Pode falar. Nós estamos com o Gaston. Então nós estamos... Nós podemos falar com o Tim. Não faz normal, ô Nico. É porque, na verdade... Algumas partes... O... O... O Tim não passou pra gente, tá ligado? Talvez se fosse até bom ele falar. Porque ele passava pra todo mundo teoricamente. Tipo... Sinteticamente, tipo assim, entendeu? É, rapaz. A gente não entendeu muita coisa não. Só sabemos que nós deram essas paradas aí pra nós. Vamos aqui que eu sei mais que vocês. Mas eu só vim pegar uma arma pra você. E aí, Virgílio. O que aconteceu, cara? Explica aí. O que que esses árabes malucos estavam falando lá embaixo, cara? Explica. Tu perdido aqui. Eu não vi nada. Então, cara... É... Nós... Conseguimos convencê-los a nos ajudar. É... Algumas partes, é... Eu vou omitir aqui. Por motivos que mais tarde eu explico. Mas, basicamente, eles irão nos ajudar. Forneceram... Alguns suprimentos. Vestimentos, como você pode ver. É... E também trouxemos... Armas... E suprimentos pra você também. Qual que é os equipamentos que o doutor Vilosbaldi tá carregando? Eu tô carregando... Meu nobre amigo Marcos. Não, eu tô perguntando em off. Eu quero saber o que que você tá carregando. Ah, tá. Uma pistola, uma sniper, munição, uma faca e um colete leve. Tipo, a sniper tá nas suas costas, assim, grandona. Dá pra ver, né? É, exatamente. É... Não, dá pra ver, exatamente. Eu acho, né? Aí eu já... Quem pegou duas armas? Alguém pegou uma lá pro Marcos. Não tinha uma lá pro Marcos. Não tinha uma lá pro Marcos. Não foi, não? Eu sei, não foi, não? Eu acho que eu sei. Eu ia pegar mais o... Eu tinha... Foi o Felipe que disse, não. Não, tipo... Eu ia pegar um R15, tá ligado? Mas aí falaram que tem limite de inventário. Aí eu falei, tipo, deixa pra lá. Aí eu peguei só as minhas armas. Então eu passo a... Não, calma. Aí eu olho assim e falo... Porra... Esse doutor aí, não sei não, cara. Melhor me deixar ele com essa arma aí, não. Ele vai acabar atirando no próprio pé ou então nos amigos, cara. Ele é meio maluco esse cara. Toma cuidado. Aí eu falo pro Marcos. Bom, meu nome é amigo Marcos. Eu acho que você tem até certa razão. Eu vou deixar esse fuzil aqui, quer dizer, esse sniper com você. Pegue essas munições também. Eu vou ficar só com a pistola, a faca e o meu colete leve. Espero tudo bem pra você. A gente fica assim. Uma faca? Vocês conseguiram faca também? A gente conseguiu faca também. Dá roupinha pra ele também, o seu moço. Pô, eu... Me arruma uma faca aí também. Eu acho que a faca vai ser mais útil na minha mão do que na mão de vocês. Eu tinha arrumado a faca. É quem pegou a roupa do Marcolino? É, é pra pergunta. Do Corocuzu. Eu acho que foi o Tim que ele tava conversando com o guarda. Ah, não ia ser o guarda que ia trazer a roupa dele? Não, tá no meio. Você pegou a roupa. Tá, tá bom, mestre. Cadê o mestre? O mestre tá homenço aí? Eu tô vendo vocês conversarem aqui. Passa essa roupa aí pro nosso amigo Marcos aí, Virgílio. Ele tá precisando... Não, eu não preciso da roupa completa. Me dá só uma camisa melhor aí. Eu já tô com uma calça aqui, um couture melhor. Só me dá uma blusa aí, uma coisa pra me colocar na cabeça. Mas a roupa é uma túnica. Não tem como tirar metade dela. Não, então me dá tudo aí. Bom que eu já improviso uma bandoleira pra esse fuzil aqui, porque eu sei que vou ficar carregando o tempo todo, não vai dar certo não. Pronto, ele passa a roupa. Tá, então já estamos todos com tudo certo ou eu preciso de mais alguma coisa? Quer trocar mais alguma coisa? Deixa eu só anotar aqui na minha ficha o que que é que vocês me deram. O que que vocês me deram? Você gostaria da faca também, meu cara? Pô, eu acho que uma faca vai ser bem útil, cara. Combate com parkour. E uma granada? Não, não. Granada já não é muito meu... Não é muito minha área, não. Eu não gosto muito de granada, não. Eu prefiro mais um combate mais limpo. E um colete pesado? Não, eu prefiro ter mais livre de movimento. Eu gosto de me movimentar bem. Colete pesado não dá muito certo, não. Melhor entregar isso aí pro doutor, pro velho, sei lá. Alguém mais forte. Ou alguém que precise de mais proteção, eu não sei. Bom, eu acho que no momento só temos esse material entre a gente. Então a gente vai ter que guardar pra entregar pros nossos companheiros depois. Tá, vocês me passaram a Sniper, né? Exato. A Sniper com duas milições, se não me engano. Só um minuto. Sim, sim. A Sniper mais dois cartuchos. Mas a Sniper já tá com... tá municiado ou vai...? Tá, tá municiado e carregado. Então são dois cartuchos estes. Exato. Cada um tem quanto? Cinco tiros, né? É. Bom, então terminamos aqui. Marcos, você acha que tá tudo esclarecido? Tá ciente de todas as informações? Peraí, peraí. Aí, o que mais vocês me passaram? Uma faca nem uma túnica? Uma faca, a roupa completa, pra gente até se camuflar e tal. A faca, a Sniper com as milições e acho que só isso. Túnica não, é uma roupa completa? Nico, cadê você? Não, é tipo... A túnica... A túnica... É... É... É gigante. É uma coisa só. É uma peça só. Pô, como eu já tô com uma... Uma camisa do... Normal, né? Daquela do... Do coisa... Eu quero... Eu quero rasgar um pedaço... Pra poder improvisar uma bandoleira pro... Pra Sniper e... Meter o resto na cabeça, tá ligado? Tipo... Beleza. Um turbante, é. Beleza. É... 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 Não vou fazer... Fazer você jogar... Pra ver se você conseguiu fazer. Vão... Vão ser legal com você. Você conseguiu. Porque pra mim isso é uma coisa bem óbvia de fazer. Não é, pô. Só rasgar um pedaço... Meter ali na... É... Nem precisa rasgar. É só você enrolar, tipo... Toalha. Quando vocês estão vendo aí, eu vou dar uma mijada aqui rapidão. Vem cá, a gente tem que passar pra você também, Marcos. A informação que a gente tem da... Da... Daquela líder. Ah, eu... Eu não perguntei. Eu só queria saber dos equipamentos. Então, é... Então, é... Vão tomar cuidado... Vão tomar cuidado que a gente fala na frente do... Do guarda e o... É, ele não entende nada? Do guia. É... A gente não sabe, velho. Esse cara é muito suspeito. Ele é suspeito, claro. Tipo, o cara não fala. Ele tá coberto. Ele cobriu a cara toda. Ele não fala. Só as comunidades por sinais. Por isso... Por isso que eu falei que... Por isso que eu falei que eu queria conhecer... Um cara... Um cara assim, tipo assim... Ele já... Ele reforça a teoria que a gente tinha. De que ela pode ser alguma infiltrada. E que, no caso... Ele... Pode ser um rosto que a gente conheça. Tá ligado? Por isso que ele tá... Calado e todo coberto. É, verdade. Ué... De acordo com o roleplay... Todo um rosto que a gente conhece... Só se fosse o Nilal. Ou então o motorista da van. Só o Titano e eu... Vai que eu reconhecer. Vou notar aqui no livro desse cara. Se vocês não estavam presentes... Vocês nem vão saber. Pronto. Vocês resolveram? Sim. Aí eu adicionei aqui no meu inventário, Nico. Uma sniper, mais dois cartuchos. Ou seja... Cinco munições vezes três, né? Mais uma bandoleira. Improvisada. Uma faca e um turbante. Beleza. Ih... Eu queria saber quanto é o dano das armas, Nico. A sniper vai ser quanto? Vamos poder pelo menos deixar aqui. Ah, é... Ah sim, peraí. É... Peraí, 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 peraí. Onde foi que eu deixei essa porra? Ah, tá aqui. Cara, rifle em geral... É... Aqui, o dano que eu vou rolar vai ser 1d8, tá? Mas vai ter um bônus. Ah, sniper. Eu posso botar uma destreza dependendo da distância e precisão que você vai... Que você vai determinar. Eu quero dar um tiro na cabeça. Aham. Eu posso dar um bônus de dano, entendeu? Entendi. É 1d8. Tá, então o bônus no caso vai ser de destreza, né? Ou não tem bônus? Exatamente. No caso... No caso da pistola e da faca, Nico. Tem em algum lugar escrito já isso? Não sei. Não, é que esse aí foi que eu botei aqui no ward e ainda vou jogar ainda. Ainda não joguei. Pistola eu botei 1d6. Acho que eu vou reduzir pra 1d4. Não, cara, aumenta a sniper. Seria bom me passar uma pistola também pra um combate a curta distancia, assim. As vezes não é interessante usar uma sniper, não. Se tiver só branco... Você quer a minha? Eu te dou a minha. Já todo mundo doa alguma coisa? Eu te dou a minha senhora. Eu só tô com uma pistolinha, Fak. Vem cá, meu gato. Vou te dar uma pistola. É uma pistola municiada, mas uma munição risco. Como é que vai ser o lance, Nico? É oito, né? Desinventado. Vão ser... Um de cada cartucho. Então... Dois do cartucho. Três da arma, né? Cinco. Isso. Um da faca? A faca eu não vou contar, não. A faca é livre. Três. Peguei. 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 Uma pistola aqui. Ah, então eu tenho bastante espaço. Tem que ver os hype do Tim também. Mas quantos carregadores, Titânio? É... É uma pistola municiada, mas um pente extra. Então nove mais um. Vou colocar muito pesado. Vem cá, Nico. A gente pode criar eletrônico, tipo assim, a gente pode criar algum tipo de eletrônico a partir de algum outro, por exemplo. Criar alguma coisa a partir do rádio, sei lá. Ou tem algum limite pra isso. Poder pode. Se você quiser consertar o rádio, mas... Mas tem que usar tipo... Se alguém tiver perícia, alguma coisa assim, pode ser mais fácil. Mas não vai ser uma coisa difícil, não vai ser uma coisa fácil, não. Eu tenho. Vai ser perícia eletrônica. E mecânica também, se precisa do carro. É... É... Não, deu com a pistola não, filho. Quando a gente precisar das naipes, você dá. Mas o foda é que... O f... Mas... Mas o foda é que... Mas o foda é que... O foda é que o Marcos era mais forte entre a gente, tá ligado? Tá ligado, sei lá. Tá ligado. Talvez ele ficando por trás. Não dá problema. É normal. Não... Não tão... Não tão próximo, talvez, então. Só pra gente não perder vantagem. Sei lá. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Uhum. Tudo. Lembra que vocês vão entrar num lugar fechado. Tá. Eu acho melhor, então... Eu acho melhor, então... Eu passar o meu... O AR-15 pro Marcos. E eu fico com a... Com a Sniper, só que eu fico usando uma pistola. Ao invés de eu gastar os tiros da Sniper. Eu acho... Eu acho que tá bom, porque... Beleza? A gente troca, então? Fechado. Eu tenho o AR-15 municiado, mais dois pentes extras. A munição de quem, da AR-15? 30. Quantas munições é a Sniper mesmo? Cinco. Não, mas quantos carregadores? Três. Mudou isso. Isso. Só uma dúvida... Vocês preferem resolver o assunto do carro primeiro? Totalmente? Ou a gente já pode ir pro nosso... Não, é porque... Tá, pera um pouco. A gente já escolheu o veículo? Deixa eu fazer o roleplay. Ahn... Meu amigo... Titânio. Diga a mim. O senhor, como nós conhecemos, possui um certo conhecimento de mecânica, né? Correto. Gostaria de pedir pra você dar uma olhada em ambos os carros, como eles estão de mecânica, assim, qual a proteção que eles podem nos oferecer. Correto, correto. Nico? Qual carro você vai? Qual carro vou primeiro? É, qual carro você vai olhar primeiro. Beleza. Rola um... B20 mais sua inteligência. E seus conhecimentos aí, eletrônicos. Mecânica, no caso. Mecânica, né? É, mecânica, isso. Nossa... O amigo, o Hans, ele chegou, abriu a... 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 o capô, né? A do caminhão. Ele nem precisou mexer, só de olhar ele já percebeu que... que o motor não tava... tava em bom estado. Você logo percebeu que ele não ia aguentar... é... uma... uma situação muito... é... como se diz? Pesada. Pesada, sim. O motor, ele não era confiável. A qualquer momento, se você pedisse demais no motor, ele pararia. Era um motor, assim, bem usado. Correto. Mais alguma informação? A bateria tava boa. Tanque e água tava boa. Tudo tranquilo. Só o motor que você percebeu que tava ultrapassado já. Não ia aguentar. Tava morrendo já. Aí... É... você foi no outro. Não vou pedir pra você jogar do dado, porque um dado já baixa. Você abriu o capô, você percebeu que esse motor tava bom. Ah... o nível de óleo tava ok, a água tava ok, mas a bateria tava ruim. Assim, lembrando, você também reparou que a blindagem desse... É... tava um pouquinho... tava bem pior do que a do outro. Ele não te oferece uma proteção pra balas como o outro te ofereceria. Espera, rapidinho. Esse que tinha uma blindagem menor seria o...? Seria esse aqui. Esse... É o que tá com motor bom. Esse aqui é. É esse aqui que tá com motor bom. Só que ele tá com a bateria ruim e com a blindagem... Ruizinho. Ruizinho. Beleza. Então, amigos, a blindagem desse caminhão aqui... Tá com... está um pouco abaixo da média nacional. Do recomendado, né? A bateria dele também já tá pra descarregar. Pode ser que ele não dure muito tempo. Pode ser que ele já precisa dar um tronco nela, coisa e tal. E... O outro caminhão tá com um motorzinho meio ruizinho, coisa e tal, mas... Tá com... A blindagem zero bala. E o resto é do bom. O que que você já acha? Você conseguiria trocar... Eu acho, não. Olha, o Tim tá pensando... É, eu também acho. É... Tim, eu acho que você tá pensando... Você conseguiria consertar o... O caminhão ali do motor ruim? Deixa aí. Não, não, não. Você... Motor, motor. Vai levar muito tempo consertando, é. Olha, eu acho assim... Eu acho que sim. Eu não tenho material. Mas... Então pelo menos você poderia pegar a bateria do outro caminhão, será? É, eu tô tentando agueir aqui, mas não tá dando certo. É, a bateria a gente pode trocar. A bateria não. Porque a bateria... Porque a bateria... Porque a bateria só... Só... Só usada pra... A ignição inicial. Se a gente não parar, coisa e tal. Olha... Eu acho que... O motor... A gente pode trocar a bateria. O motor daquele veículo que não tá tão ruim assim. A gente poderia utilizar ele por um tempo. E caso ele venha apresentar algum problema, a gente seria só realizar algum tipo de correção nele. Só em off agora. Nico, vem cá. É possível a gente consertar o motor sem nenhum tipo de peça? Não. Tem que ter as peças. Lógico, né? É porque não. Porque às vezes pode ser tipo uma coisa... E vai levar. Confalam fogo!